A gente está a menos de 10, 8 dias aí da competição da Copa Sur, que é a nossa semifinal para o Games. Agora a gente vai sair para treinar. Hoje o treino vai ser um pouco mais de boa. A gente vai testar uma prova da semifinal, que é a prova de natação, corrida, natação e corrida. Só para ajustar as transições, a entrada e saída da água, botar o tênis, etc. Acho que vai ser bem bom. E hoje é um dia mais de descanso, dia quinta-feira. Então é um dia mais de boa, mais tranquilo, como deveria ser normalmente. Mas hoje a gente vai fazer uma intensidade, mais uma intensidade controlada. A gente está em Marília. Em Marília temos um gênio, engenheiro de, sei lá, como é que fala, de trânsito. Gênio de trânsito. Que inventou, teve uma ideia, estava na reunião, assim, ele falou, aí, na moral, tive uma ideia irrada. Vamos colocar quebra-molas invertidos na cidade. Não, mas como é que é isso? Não, pô, só bota um buraco em cada cruzamento. Aí o chefe virou, moleque, na moral, você está morrido. O cabelo dele é melhor que o seu. Fica diferente, tem nada para cortar, né? Mas, tem graça e graça zero, só disfarçar do lado e em cima para deixar puxado. Finalmente um disfarce brasileiro, um disfarce de qualidade. Eu vou pegar então com um açaí de sete anos de setecentos, pôr. Mel, morango e amendoim. O pedaço também é, todo dia, o dia todo. Mas lá em Cucuil não tem açaí assim, em abundância. Estar aqui no Brasil, todo dia, estou comendo. Ontem foi quinhentos, hoje é setecentos, e assim vai, nessa média. Você está bom? E aí, só e o grandão. Mostrão, já medimos o grandão, não sabia não, eu jurava que tinha um carro aqui. Mas tem não, tem quase 200 metros. 200 metros? 200 para ir e 200 para voltar. Ah, só certinho. 200 para ir e 200 para voltar. É ótimo. Mas é bem, e se tiver gente na frente, até bom que eu não preciso olhar, entendeu? Até se percebe por cá. É, mano. Hoje vamos fazer um teste, só uma prática, né? Prática de, da competição, sair da água, colocar o tênis, tirar o tênis, e transição e tudo mais. Vamos ver. Fone Bluetooth. E aí, galera, sem box hoje, hoje é outside, vamos testar aí uma prova da Copa Sul. Só praticar, na real, a transição, saída da água, pace, etc. E aí, vocês acompanham. E aí, vocês acompanham. Depois a gente podia fazer um rap na real, quatrocentos, duzentos, quatrocentos, duzentos, o primeiro foi só aquecimento, foi bom, mas a corrida foi muito forte, a gente diminui um pouco e mantém um pouco mais a calma.